E aí galera do meu canal, tudo bom com vocês? Baram Pés na área, trazendo mais um vídeo aí de combinações do Pés Mobile Hoje trago um combo aí de bola prata galera, das promessas do futebol mundial aí, bora lá? O primeiro jogador vai ser o Pedrinho galera, do Corinthians Pedrinho, olheiro Controle E Habilidade de domínio Liga Brasil, que é o nosso brasileirão E a posição dele galera Ponta direita, jogador disponível Pedrinho, do Corinthians, bola bronze 20 anos, 1,72 Vou ver a última habilidade dele aí E o estilo de jogo dele, que é o ala produtivo galera Joga na ala direita ou na ala esquerda, beleza? Segundo jogador do vídeo aí galera, vai ser o Valverde do Real Madrid Bora lá Olheiro Real Madrid 3 estrelas, que é o clube dele Passou aqui E meio de ligação, uma estrela galera Meio de ligação, uma estrela Jogador disponível Tá aí pra vocês o Uruguai, o Valverde 1,81 20 anos, jogador do Real Madrid As áreas aí que ele atua O overall aí de cada habilidade dele E o estilo de jogo dele, que é o primeiro volante galera Beleza Bora lá pro terceiro jogador do vídeo de hoje O terceiro jogador do vídeo de hoje vai ser o Mentis Lanayo galera Promessa do Arsenal Olheiro Arsenal 4 estrelas ou 3 estrelas A posição que ele atua MLD Meio direita 3 ou 2 estrelas E velocidade 1 ou 2 estrelas galera Jogador disponível Tá aí pra vocês Mentis Lanayo Jogador do Arsenal 1,77 21 anos As áreas aí que ele atua O overall aí de cada habilidade dele E o estilo de jogo dele Meia versátil Beleza O quarto jogador desse vídeo galera Vai ser o Reguillon galera Reguillon que vem sendo destaque do Real Madrid Jogando em titular Bora lá Só dois olheiros também Real Madrid 3 estrelas E efeito 3 ou 2 estrelas galera Perfeito Jogador disponível Tá aí pra vocês O Reguillon Lateral esquerdo 1,78 22 anos As áreas aí que ele atua O overall de habilidade dele aí E o estilo de jogo dele Que é o zagueiro ofensivo Beleza Beleza O quinto jogador desse vídeo Vai ser o Ken Promessa da Juventus Bora lá Olheiro Juventus Juventus 4 ou 3 estrelas Acho que já passou A posição dele que é a posição dele que é a centroavante 3, 2 ou 1 estrela Tá aqui E área de ataque ampla galera 1 estrela Ou 2 estrelas Beleza Jogador disponível Tá aí pra vocês Tá aí pra vocês O Ken Jogador da Juventus 1,83 18 anos As áreas aí que ele atua E O overall de cada habilidade dele aí Mais uma promessa do futebol mundial aí O estilo de jogo dele é o estilo artilheiro E pra fechar o nosso vídeo de hoje O último jogador vai ser o Brian Dias galera Recentemente se transferiu do Manchester City pro Real Madrid também Bora lá Olheiro Real Madrid 3 estrelas A posição dele Meio de campo 3 ou 2 estrelas E Dribble galera Dribble 2 estrelas aqui Jogador disponível Tá aí pra vocês O Brian Dias Jogador do Real Madrid 1,70 19 anos Mais uma promessa aí Do futebol mundial As áreas aí que ele atua Posição dele aí 70 anos Explosão Equilíbrio Pio a pé Estilo de jogo dele nenhum Tá aí pra vocês Esse super combo aí De bola bronze galera Se a galera gostou Deixa aquele like Pra dar aquela moral Serei muito grato Vai estar me ajudando Bastante aí Meu vídeo tá na descrição do vídeo Se a galera quiser Me adicionar aí Fazer uns amistosos Bem bacana Aguardo vocês aí Pro próximo vídeo Fui E aquele abraço Tchau 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 Tchau